Primeiro é o todo o texto, ele é datado. O Eduard Telles, ele, apesar de ser um texto de 10, 12 anos atrás, o Eduard Telles, ele iniciou uma discussão bem importante, inclusive colocando como pano de fundo os Estados Unidos, né? Ele, um pesquisador norte-americano, traz isso de uma forma muito bem bem desenhada e bem desenvolvida. Ele vai trabalhar com aquelas definições das relações verticais e horizontais, ali ele inova demais para mostrar as dimensões do preconceito, então vale a pena vocês dominarem bem essas duas categorias das relações verticais e horizontais do racismo, é muito rico para o nosso futuro de consciência, mas mudou, mudou bastante, não o suficiente, mas mudou mais do que naquele período, porque no início dos anos 2000, até o final de 2010, por exemplo, a gente tinha ensaios de representatividade na televisão, por exemplo. Hoje a gente tem um número um pouco maior de programas onde tem, por exemplo, âncoras de jornal negros, tem modelos negros nas propagandas, tem uma inclusão de considerar a população negra como a população que é consumidora, e se ela é consumidora no Brasil, e isso foi principalmente graças às políticas sociais, tá? O Bolsa Família, maior parte dos beneficiários são negros, obviamente pelo tudo que a gente discutiu já aqui com os vídeos anteriores em relação à condição do negro no Brasil. Dar poder de compra às populações de menor poder político, né, que a gente chama de minorias, mas é minorias de poder, não minoria na quantidade da população, e existe muita confusão nesse sentido, o que a gente efetivamente começou a acompanhar nesses últimos 10 anos? Depois dos governos que a gente teve, que a gente pode considerar mais de esquerda, mais progressista, como os governos do Partido dos Trabalhadores, que a gente teve, o que a gente acompanhou? Políticas sociais, que ampliaram o poder de inclusão do consumo dos mais pobres e da população negra dentro dessa categoria, e políticas sociais de ingresso em concursos públicos, cotas raciais, cotas sociais, a gente acompanhou ingresso da população negra nas universidades, então teve mudança, sem dúvida. O que a gente teve de limitação nesse processo? Todas essas medidas são medidas de governo e não de Estado. O que significa isso? Qual é a diferença? Políticas de Estado, independente do político e do partido que vença a eleição, vão continuar existindo. Ou seja, a Constituição, como um dos exemplos, define políticas que são de Estado, independente do partido. Talvez esse último governo que está aí no poder tenha encionado mais essas questões, inclusive querendo mudar a Constituição. Mas, a princípio, políticas de Estado são políticas que são continuadas, independente do partido que entra. Política de governo é o que a gente viu nessas políticas sociais afirmativas ou de redistribuição de renda. Mudou o partido? Mudou o governo? Elas são rapidamente atacadas. A gente pode ver, por exemplo, a classe trabalhadora. O golpe que resultou no impeachment da ex-presidente Dilma, o que aconteceu? O Michel Temer organizou o quê? A reforma trabalhista no tempo que ele ainda tinha no poder. E passou. Por quê? Porque ali era um entendimento dos dominantes, dos interesses econômicos, de que a classe trabalhadora tinha muito direito no Brasil e tinha que acabar com isso para aumentar o lucro. E isso passou. Com a ascensão do governo Bolsonaro, que claramente se colocava como governo de direito, opõe o quê? Constrói o quê? Um ataque direto a essas políticas de redistribuição de renda e políticas afirmativas. Isso é inegável. Não tem como dizer que não foi isso que foi feito também no governo. Qual é o problema que a gente tem? Diferente do que o Teles teorizou lá no final dos anos, né, de 2009, ali, 2010, do entendimento da realidade racial, a gente teve alguns avanços e alguns outros retrocessos. Então, hoje a gente tem autores que estão produzindo discussões muito boas. A Djamila Ribeiro é um exemplo. A gente tem outros autores negros brasileiros que estão discutindo essa realidade. Para nós, a gente conseguiria, inclusive, atualizar essas discussões de uma forma fundamental. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Tem uma obra muito legal, que é a Autobiografia da Minha Mãe, que é uma obra incrível, que aí vocês conseguem atualizar os entendimentos sobre a condição do negro no Brasil nessa última década. O Jefferson Tenório, que é um intelectual negro que escreve obras de literatura incríveis, que são muito, estilo Benedita da Silva, que o Jefferson Tenório, que é um intelectual negro, que, inclusive, fez a sua formação na PUC de Porto Alegre, foi patrono da Feira do Livro. A Riane Leão também, numa obra Tudo que Brilha, Anela e Queima, que eu pude ler alguns capítulos, mas não tive a oportunidade de aprofundar ainda os meus entendimentos, não consegui ainda as minhas pesquisas, que são incríveis. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá, mais do campo da literatura, mas tem inúmeros autores negros que eu vou ficar devendo para vocês, porque eu nunca pude aprofundar esses autores mais contemporâneos, porque o meu campo de pesquisa acaba indo mais para o lado da educação, que não atinge diretamente as questões étnico-raciais. Então eu não tenho, não pude me aprofundar nesses autores ainda, é a minha vontade de trazer essa dimensão mais à tona nas minhas pesquisas, inclusive, mas trouxe algumas dicas ali legais de autores, de avanços que a gente teve na representatividade, principalmente nos comerciais e na mídia, e retrocesso em relação às políticas públicas. Ainda para somar nessa dimensão, eu me lembro que eu estava na adolescência, no início da minha graduação, e eu acompanhei a criação, olha como isso é, louco, né, da revista chamada Raça. Não sei se vocês acompanharam, que era uma revista voltada ao público negro. E aí teve muita polêmica, dizendo que isso, uma revista só para negros e tal. E aí os editores e os autores dessa revista fizeram um apanhado histórico de qual é a representatividade dos negros nas revistas clássicas, como Veja, Isto É, Exame, Cláudia, sei lá o que, Caras, que existia na época, nem sei se essa revista ainda existe, onde hegemonicamente era a população branca e ninguém falava nada. E aí, na autoafirmação da identidade negra, com uma revista, aí causou, ó, o que é isso? Então, a gente vive uma grande hipocrisia nessa dimensão.